Onde, onde, onde que é? Vamos pôr o nome dele de Fimose. Tá, onde que é Fimose? Aqui, ó. Falou Fimose, já é ali, beleza, botão? Ó, vou mostrar aqui, ó. Aonde, aonde? Aqui ó, tá vendo? Aqui ó. Olha essa posição aqui, ó. Fimose. Fimose. Fimose, Fimose. Fimose. Fimose, Fimose. 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 Dentro da liga, mas por onde? Aberto. Não é possível, onde que eu morri? Eu vou te falar, eu te acho bonito. Obrigado. Eu também te acho bonito, viu, BT? Eu... Eu... Eu entendo, Alete. Obrigado. Acostumou, né? Não. Mentira, mentira. E você? Ai, Julio, é um fragzinho, sai vivo. Sai vivo? Sai não, vai pra cima. Por que não o terceiro agora? Beleza. Que beleza, hein? Vai, vai, vamos lá. Oi, que isso? Alô? Tão vendo isso aqui? Tão vendo isso aqui? Quebrou o Cess. Váquio, você vai ser banido de novo. Meu, tem que ficar na caixinha, velho. Tem que vir, tem que vir. Tem que vir. Vem, vem. Ó o ouro, ó o ouro meu. Ó o meu ouro também, galera. O Gold vem. O Gold vem. Tem que vir, pô. Cadê? Vem, 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 vem. É Gold, caramba! É Gold? É Gold, é Gold, pô! Uh, eu tava lá! É Gold, galera! É Gold, Lilian. Que delícia, é. Passou, passou bom, meu. Tem outro, só pão. Só pão. Boa! Você não tem, você vacilou. Fica com a... Tá, velho. Não! Eu não queria que nem... Ah! Ué! Ué! Ganhou! Empatou! 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 Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Ele ganhou! Onde que ele veio? Ele veio, eu tava ali! Eu não acredito! Ele veio, ele tava no negócio, mano! Eu não vi ele, ah, velho! Não acredito! Eu nem tinha visto ele vinha, cara! Aqui onde, aqui onde? Na B, na B. Acho que vai ser pra B. Eu vim na barra aí, já. Ah, velho. Ó, Nack, vai se lascar, meu irmão! Você tá fazendo o quê, cara? Acho que eu vou sacanear o Linhinha. Sacaneou não, galera? Vou sacanear o Linhinha. Será que dá pra fazer um Totem aqui, Linhinha? Vamos ver. Eita! Ele não é realista. Eles têm que jogar o mapa mais pra desenho, não pra real. Vai acontecer isso. Nossa, olha que pilantragem, cara! Nossa, aí! Nossa, e toma... Mano, o cara nem sabe... Vak, o cara nem sabe da onde que ele tomou. De calma, um pouco de experiência e tal, do que eu acho. E, mano, pro Vinhinha eu falei... Vina, mano, o que você quer pra você se sentir bem? Pra você, mano, tá tranquilo. Daí o Vinhinha virou e falou assim... Um prato de carne, arroz, batata frita e purê. Daí eu virei pra ele e falei assim... Vina, você vai começar a Nuke agora. Vai começar a Nuke agora. Assim que eu sair da sala... Porque eu não podia estar, tá ligado? Então eu assisti de outro lugar. Eu falei... Vina, eu tô indo agora... Lá na... Lá na... Na cozinha do hotel... E eu vou pedir o prato de comida que você quer. Porque eu sei que você vai amassar esse jogo, velho. Você vai arrebentar esse jogo. Mano, ele matou 40 bonecos, velho. 40 bonecos. Eu não acredito. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global. O melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila. Porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Mas aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Lindinho, um beijo de volta pra sua irmã aí. Qual é? Qual é? Então, é... Mas é que... Então, ô Liminha, não tem nenhum problema você falar da minha irmã. O problema é... Mas é que você não... Mas é muito fora de time, entendeu? Você atravessa. Você não deu nem bom dia pra mim. Acabei de falar contigo, tu não respondeu. Já entra falando da minha irmã. É, eu não vi agora, Lindinho. Mas você tem que, pelo menos, falar um bom dia, né, cara? Eu aprendi isso, tu não aprendeu. Não, mas bom dia. Bom dia, você dá pros outros, né? Entendi. A gente é muito brother já, né? É. Pô, bom dia, Lindinho. Que cunhado você... E aí? Eu tô no posto que tu tá aqui bugadasso. Bom dia, aí. Bom dia, bom dia. É verdade o que você disse aí. É bom dar um bom dia. É, então. O cara já vai beijando a minha irmã. Já vai beijando a minha irmã, velho. Vai lando bem na minha irmã e não dá um bom dia pra mim. Eu já tô lá. Pô, 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 pô. Porra, cara. Nascero é gêmeo animal. Engole, engole, engole. Engole, engole. Engole rasgando, velho. Vai. O que? Ué? 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 Nortesja! Nortesja! Nortesja, cara! Mano, eu fui Nortesja, velho. Você foi ligado, cara, no que aconteceu. Mora, Nortesja, mano. Mano, cara. Olha o que eu vou dar aqui, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Vai legal pra você ficar assim, andando, zoando assim, né? Pô, esse cara é da hora. Eu gosto muito dele, cara. De verdade mesmo. No começo era muito falso, né? Eu gostava dele por causa que ele era amigo do Gal. Eu falei, ah, vou ter que gostar. Fazer o quê? Mas hoje eu gosto mesmo. Eu mesmo, sozinho. Não tem nada a ver com o Gal. Hoje eu gosto. Eu gosto. Da hora, né? Da hora. Opa, vai ser meu agora. Ô, salve, menininho. Salve. Pera aí, pera aí. Vamos confirmar a história do Cogs aí. Quando acabou a Dust2 contra o Triumph, você pediu. É, ele chegou ali, pá, falou assim, ó. O que você quer pra se te mais confortar? Eu falei, ó, só quero um... A gente vai jogar aqui agora. Aí, beleza. Aí eu falei, eu quero um prato de comida. Eu quero um arroz, batata frita, purê e um bifão. Daquele jeito. Só não falei a coquinha, né? Porque tô na dieta. Opa. Zerinha, menininho. Troca, é bom. Aí eu cheguei, tipo, na... Aí eu falei assim, mano. Vou amassar esse mapa porque eu quero comer logo. Eu não tô aguentando mais. Aí eu falei, vou jantar os caras agora e depois vou jantar de novo. Já ganhou um troféu, Liminha? Já. Terceiro lugar de pescaria. Aí. No Paranaguá. E é o Paranaguá? 2006. Paranaguá é disputado, hein, Liminha? Sim, sim. Taça Sudámeres. O que você penta? Qual foi o animal? Um peixe. Mas, sinceramente, não lembro do tamanho e tal. Na câmera do cine que dá pra ver foi no braço? Tá. Ó, ó, ó. Ele vem. Pulou. Movimentações bilionárias. Olha a altura que ele pulou. Parece o Serronaldo cabeceando, velho. Olha a altura que o boneco dele tá. Olha isso. Lá no segundo andar. Caiu. Expotou. Errou o tiro e o Rene. Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Não tinha ninguém na tela dele, velho. Não tinha ninguém mais, velho. Matou. Matou o Fantasminha, velho. Nossa! Que burrou na boca que eu dei! Nossa, meu irmão. Meio do bombe, meio do bombe. O cara tomou o bom no beijo. Nossa senhora! Não entendeu nem de um tom. Ô, mano, esse cara do bombe deu um mortal pra trás da Yano dos Santos que ninguém entendeu nada. Manda um salve pro Grupo Comando Vermelho. Salve, Grupo Comando Vermelho. Muito obrigado. É... Não, que cara... Nada contra, nada a favor. Não, que cara, nada a favor. Alguém, eu vou no reddit. Em 3, 2, 1... Zipex getting one, a second picked up as well. And now Shush looking to run and down. He's a second oranges. And Zipex is delivering everything. Four kills picked up. Não, voltas e voltas. Apostas e apostas. Arrumbando as portas. Escrevendo uma história. Calma o tipo no Clutch ou Rush. Sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck. Jamais dependa de luck. Eu love. Então me deixe acreditar.